Seu filho da puta! Você é um filho da puta! Calma, calma. Você é um filho da puta! Calma, calma. O Just Tattoo of Us. Ah, você tá brincando comigo. Por que você fez isso? Você não pode chorar porque eu tenho uma tatu de merda nas costas. Parece que eu tenho cabelo. Não chora não, hein? A sua ainda dá pra esconder. Ai, meu Deus. Então, Shania, qual a história por trás dessa tatuagem? A Safran raspou o cabelo. E eu disse pra ela não fazer isso, mas mesmo assim fez. É uma trança pra lembrar que um dia eu vou crescer de novo. Como é que eu vou cobrir isso? A maioria das garotas usa apliques. Eu uso. Por que a gente não tenta tricotar essa amizade de novo? Tô com essa merda nas costas e não tô feliz com isso. Então eu preciso de um tempo pra sear a cabeça, me acalmar, pra eu me acostumar com isso. Quer olhar de novo? Nem ferrando. Você quer ir embora? Obrigada. Eu preciso ir também. Eu prometi pra mim mesma que essa temporada teria mais clientes satisfeitos. Opa! A gente fica muito triste quando amigos brigam. Querem se abraçar? Não, eu não quero abraçar ninguém. Eu me sinto tão mal. Só tem uma coisa que poderia acabar com essa tensão. Aê, é assim? Você consegue. Vai, até eu consigo. Eu não quero fazer isso. Eu não tô no clima, não. E o Ryugi acabou de ver a tatuagem que o Ryan espera que vai dar em casamento. Espera aí, o que você fez comigo? Eu fiquei bem na foto. Eu falei pra você não fazer isso de jeito nenhum. Por que você tá gritando? Não grita comigo! Você papaca idiota, você colocou sua cara no meu rabo! Qual é o seu problema? Namorados têm que ser compreensivos. Eu não... Eu não consigo lidar com isso. Às vezes eu nem acredito que eu consigo ver essas coisas em primeira mão. Começa a porrada. Ele fez isso com o meu corpo, Charlotte. Isso não! Isso é muita sacanagem! Ele passou totalmente dos limites. Eu achei que eu ia rir da piada, mas você me marcou. Eu devia mandar prenderem você. Não tô entendendo uma palavra que o Ryugi tá dizendo. Mas, meu Deus, ele tá puto da vida! Espera aí! Por que você não gostou? Você não é meu dono! Não toca em mim! Eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente reatou o namoro e eu realmente acho que ele é o cara certo. Então, eu marquei o meu território e... Eu não vou te pedir em casamento! O quê? Isso tá totalmente fora de cogitação, cara! Olha, eu realmente achei que você ia me pedir em casamento. Propriedade do Ryan Baclitt! Amor, amor, amor! Você tá doido! Quer dizer que eu não vou me dar bem hoje à noite? Olha, isso já foi! Eu não acredito! Ah, não! Pra piorar tudo, ele tá preocupado com hoje à noite! Ryan, mostra a sua tatu! Eu preciso que ele mostre a tatu dele! Eu posso ganhar um abraço? Não, não chega perto! A Becky tá vendo a tatu dela pela primeira vez! Idiota! Seu cuzão, idiota! Para, 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 para! Vai se poder! Para, para, para! Cara, na boa, não esperava isso! Não vai enlouquecer! Ah, meu Deus! O que eu posso dizer pra melhorar isso? Não dá pra entender... Por que ele fez isso? Sabe, tenho certeza que dá pra cobrir o cocô, podia transformar num cupcake com a cobertura por cima, Ia ficar parecendo que tá comendo cupcake! Becky! Tá tudo bem? Você pôs uma bosta na minha perna! É porque você fala muita merda! Ah, tá! Só que não era merda, né? Claro que era! Era sim! Sabe, você fala merda pra mãe, eu te conto os segredos, e você fala merda pra mãe! É isso que acontece! Quatro, três, dois, um... Pode tirar os óculos do medo, Alex! Que merda é essa? Um minuto? Sim! Alf, qual é a história? Todo mundo sabe que o Alex é um garanhão. A história que eu tenho ouvido é que ele só dura um minuto, então... Isso é o que acontece quando você leva a competitividade ao extremo. O Alf teve sorte que não estava do outro lado do punho do Alex. Tá bem, irmão? O que fazem? Não, olha, o que me deixa puto é que ele tá querendo me zoar, dizendo que isso é com toda mulher. Eu acho que você pegou uma garota, durou um minuto, e aí você disse isso pra ele. É foda isso. E ele fez parecer que você durou um minuto com todas elas. Ai, um minuto? Credo. Nem tá lá direito e já acabou, né? Irmão, escuta, você veio até aqui, não vale a pena perder um amigo. Puta que pariu! Essa foi pura sorte. Eu acho que acabei de salvar o estúdio de uma destruição no melhor estilo Hulk esmaga. Você me fodeu, cara. Ah, que é isso? Vocês vieram aqui pra sacanear um com o outro. Foi só uma piada. Não acha isso? De certa forma, é engraçado. É engraçado agora, mas a porra do meu punho tá doendo, então eu vou perdoar por enquanto pra eu colocar um gelo aqui. Bom, então podemos dizer que a Inglaterra ganhou! Ah! Inglaterra! 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 Calma, grudão! Ei! Não! Sai pra lá! É, assim, né? Aqui não! Eu sei que você tá sempre fazendo piada, umas merdas assim, mas essa foi de longe a maior de todas. Vamos beber, vai! Um, dois, três... Eu não consigo. Pode tirar os óculos. Eu não consigo. Eu não consigo, não. Meu Deus, não. Eu não consigo. Meu Deus, não. Pai, você consegue. Eu não consigo. Não consigo. Não consigo. É a porra de um urso. Não é um urso. É meio urso. O que? Eu não entendi. Eu não consigo ver. São dois animais aí, gata. Um urso e uma chita. Olha direito. Não entendi. Questão de confiança, Charlotte. Enquanto ainda tava namorando, você me beijou. Então por isso eu fiz metade chita, metade urso. Gostou? Seu filho da puta! Você é um filho da puta! Alguém tá afim de um café? Eu consegui outra vez. Fiz de novo. Vou ligar pro meu agente. Alô? Aqui virou um hospício. Vou até tomar um cafezinho. A situação ficou ridícula. Charlotte sabia o que ia acontecer hoje. Não é culpa minha se ela não sabe brincar. Tá bom. É assim mesmo. Eu entro, foda o tudo e vou embora. Esse sou eu, pessoal. Deem uma última olhada no malvado aqui. Vocês nunca mais vão ver um cafajeste como eu. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir embora. Eu não quero fazer a próxima parte. Eu quero ir embora.